Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damiro Luquezi. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para indicar para vocês um canal no YouTube do Leandro Brito. É um canal muito bacana, onde ele faz entrevistas com grandes kavaquinistas do nosso samba, kavaquinistas importantes. Então, é um canal que é muito bacana de você assistir essas entrevistas. Então, o Leandro Brito vem fazendo esse trabalho com muito amor, muita dedicação. O Leandro Brito é um kavaquinista, é um músico excepcional também, conhece de música. Então, o que ele está fazendo? Essas entrevistas são fundamentais para o nosso segmento, para a gente poder saber o que o artista pensa, um outro lado, a gente conhecer um outro lado do artista. Porque a gente só vê ele no palco e na televisão, ou escuta as músicas dele e tal, mas a gente não sabe realmente como é que ele estuda, quem foram os grandes professores deles. Então, as dicas que eles dão para tocar, como é que eles tocam, como é que eles gravam. Então, essas entrevistas são de fundamental importância para vocês assistirem, quem gosta, quem está comprometido com os estudos do kavaquin, principalmente. Também quem gosta de samba e por que não? É muito legal a gente conhecer esse outro lado do artista. Então, assim, eu assisti as entrevistas, achei muito legal. Então, o Leandro Brito é um amigo nosso, que a gente está divulgando esse trabalho, até para o nosso segmento crescer de uma maneira mais correta, porque você vendo um artista desse falar o amor que ele tem pelo instrumento, com certeza, você que está estudando e iniciando os seus estudos, você também vai ter esse amor pelo seu instrumento. Então, veja um pedacinho da entrevista do Mauro Diniz. O que a gente aprendia, a gente aprendia olhando os outros, e o papai, ele acha que eu me lembro, mas eu me lembro. Ele me punha e eu... E já tocava, já dava aquela paletada que as pessoas não falavam. Pô, mas quem que ensinou a ele? Então, a primeira coisa que eu queria expor aqui é a questão... A levada é uma coisa muito pessoal, né? A maioria dos alunos, quando eles chegavam lá, eles queriam saber como é que eu... Mano, eu quero vir aqui para ver como é que é a tua levada. Eu falei assim, olha, isso é uma coisa pessoal. Eu toco uma música agora, daqui... Daqui a pouco, na mesma gravação, porque na gravação eu vou passar. Aí tu pá, na outra gravação eu já faço uma coisa, eu já crio uma coisa. A tua levada vai de acordo com a sensibilidade. Então, eu costumo dizer o seguinte, a questão da levada, ela é muito pessoal. Isso é uma dádiva mesmo de Deus, né? Então, pessoal, se você quiser assistir todas as entrevistas que o Leandro fez, o link dele está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, assistam, que vale muito a pena. Se inscreva no canal do Leandro Brito, que vale muito a pena sim, ok? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!